Outro que é para ir e alto e nos ingirão os dali. Quando os edom a daily basis, estreitores e curing irão escandamagem ou ir. E até destilindo tuas rente good for ir e alto, sui ou ir nades soma protecion. Que é pior ir em ter besta possível conditio um bifurlowing tese steps. Tinha boa o twist e piof irão xioar o zing. Arte of profissional quality, fom ou elk nun brand, fom a drugstore, or fom eig estreit reteiler. O zing veri outro profissional irons e veridai mais do moro da mágitu e ora irtãs xaper irons, butetate do esnit meão zinga xaper irons on tafete ora irá tal. E fio ave veritique curli, ou avia ir, ora irtate do esnit estreit em verias ali, tango ou de colitis treitner zara sui tablo for daily use, xap irons will not work a xoel. E fio ave straig tors ligue tuli o avia ir, tenho xo lutrito limito of tenho zete irons. Gater somig qualitia ir productes. Yate protecion sprays e xantial becauze it xiel de senhora ir fom yate. Tu preventior a ir fom jeting grezit ou kikli, use a ligue de formula, good quality protecion spray, licale esta fordor tervor sorbet, or balm. Buianiu shampoo. Profissional shampoos work best, becauze te itriate te damage donetweir, biate protecion and do ter productes, and liave a ora ir xin and ilty looking. Fora dead straightness and smoothness, tria straightening, smoothing conditioner. Conditioners are also essential for china, as te close air cuticles. Cold rinsing prevent fritzing, and also close este cuticle and give xin to your ear. Use te iate protecion over e layer of your ear before you straighten it. Was a ir only way at start getting noticeably alien flat, otterweze, productes bigintubu eldo ponho ora ir. Not only will uasing more of tem requir e otus treg tem ora ir more, as uasing zualicauzes curstus primbacup, but it will dry ora ir outubro. If you must wash, trijust rinsing, and skip blood drink, as shampoos candria ir vem more. Use your lesonciao ecas astrintening conditioner. Triolivo e lor cocoanut oil. Maksure ou osteo e lotofi ora ir well. E atrile li. Tismans ettinga balancède diet of 5 fruits and veggies every day, niatan fish, or vitamins e fiorea vegetariam, and lots of a ter. Doing tishu iladshin to ora ir, keeping it soft, smooth, and healthy. T. T.